Eu sou uma filha muito legal Porque acabou todos os brownies da minha mãe Porque ela comeu tudo E eu chupei os sorvetes dela também Aí eu comprei um brownie do Luiz pra ela Na padaria aqui no Zona Z Vai ficar felizona Conte-me mais sobre isso, Pedro Tava tendo pegação ontem Ah Não consegui tirar A foto em casa pra mostrar o look pra vocês Mas como eu tenho um amigo muito bom Fotógrafo, filmmaker, motherfucker Ele vai tirar a foto minha lá no evento Vai ser consegui tirar isso aqui Porque o cara já passou Cuidado com o choque Tá aqui Tá aqui Não tem atenção que acabou não O aniversário do André Barasta Você sabe que é sentido ao que mora Pra viver longe eu vou Com o ciclo A produção chegou No chão, no chão No chão Vai, vai, vai Vai nunca Vai no baixo Ah Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nossa senhora Gente, sinto muito Mas vou tomar café Pra quem já almoçou Bom apetite Porque pra mim vai ser bom apetite também De café da manhã Que é bolo e ar Que dia mais lindo Olha esse céu Olha isso, gente Olha o mar ali no fundinho Consegue vir o mar no fundinho? E o Zé Fifi não fez, né? Eu abri a janela Pra ele ficar olhando a rua E se passa a moto Aí ele late O carro ele não liga tão Mas se passam os motoqueiros Ele fica latindo pros motoqueiros O que você tá olhando? Tá olhando lá embaixo Tá silêncio? Ah, você viu a pessoa vindo lá Tá vindo uma pessoa? Tá? Carinho, quer ver? Olha ele olhando A pessoa linda Você gosta de ver gente, filho? Gosta, vó E ele quer se acomodar Quer um travesseiro? Hein? Você quer um travesseiro? Fala assim Não é igual criança Você sabia que você não pode ficar aqui em cima sozinho? E se deixar é perigoso Ele vai subir Escorregou, vó Você tá vendo como é perigo? Não, você vai querer deitar aí Não tô crendo nisso, não Deixa a vovó descer você Vamos Vem Vem Eita Pronto Pra quem já almoçou Bom apetite Porque pra mim vai ser bom apetite também De café da manhã Que é bolo e água Cris Olha Esse pôr do sol aqui Eu te dedico a esse pôr do sol Porque ele tá lindo Ele tá cada dia mais lindo Cada dia ótimo Cada minuto Cris Olha Esse pôr do sol aqui Eu te dedico a esse pôr do sol Porque ele tá lindo Ele tá cada dia mais lindo Cada dia ótimo Cada minuto E sei lá, mano Tá escurecendo Tô ficando mais lindo ainda Mas olha Boa noite, meu amor Que Deus do céu te proteja E os anjos Estilo mini Ai, bom daqueles filmes Sabe que as pessoas acham improvável acontecer Que é muita ficção científica Só que não Muito, muito bom Se vocês já assistirem Mas deixa acabar Que daí eu falo Se eu indico ou não Tá bom? Não falo Com certeza Olha os lucros O que que aconteceu, vó? Eu tava com dor de ouvido, vó Tava dor de ouvido Aí eu fui no pitalzinho Ai, gente Ele tava reclamando, reclamando Sacudindo a cabecinha Aí a sorte que a gente desce Dá dois minutos Tá no hospital Aí já tomou Uma injeçãozinha Né, meu amor? É, vó Cadê o tio Chouglas? Cadê o tio Chouglas, vó? E eu vou acabar no chão Aí eu falo pra vocês, tá? Se vale a pena assistir ou não Tá valendo Eu não vou falar sobre velhice Porque velhice é um fato consumado Eu vou falar sobre envelhecer E envelhecer é um processo No qual todos aqui estão inseridos A pessoa ideal... Mas uma vez em mais Que coisa pode mudar Eu vou acabar no chão de ver Eu vou acabar no chão de ver Eu vou acabar no chão de ver E eu vou acabar no chão de ver Eu vou acabar no chão de ver Eu vou acabar no chão de ver Gente, eu tô de preguiça porque eu tô sumida Não, eu tô sumida é porque eu tô de preguiça Com a minha mãe que ela vai embora hoje Minha mãe e ela estão usando a programação normal E eu preciso voltar a treinar Vamos fazer arroz, camarones e batata curada Fala, meus amores Eu tava organizando minha agenda aqui Parei pra falar rapidinho com vocês Porque vocês sempre me perguntam como começar a trabalhar com a internet Eu sempre sou muito organizada, organizo minha agenda Tenho o computador aqui, ó, aqui junto E aí me trazer um método pra vocês Que várias mulheres estão usando Vou deixar até um exemplinho aqui Depende da sua determinação, é lógico Mas com o celular e com a internet Você consegue trabalhar a hora que quiser E onde quiser Uma faturou a mais de 25 mil reais Outra também que tem um exemplo muito bom Isso daí com certeza absoluta também seria uma meta minha Colocar a Silica e ele conquistar o iPhone novo Com certeza absoluta seriam as primeiras coisas que eu ia realizar Então corre Além disso, a loja que eu não vou deixar vocês na mão Tem mais de 50% de desconto com esse linkzinho Que eu vou deixar aqui pra vocês Só fica 24 horas Então corre, aproveita, não perde tempo Até porque é muito bom a gente conquistar a nossa independência financeira Eu vou rolar também porque eu já preciso E aí E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Graças a Deus ele dormiu bem A injeçãozinha fez efeito Ai, tá dormindo, meu grandão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Gente, embaixo do travesseiro filha Mas tá um solzinho tão quentinho Tão quentinho Esses três dias aqui fizeram dias tão lindos Aí já saiu solzinho pra vocês Tá menos frio Daqui a pouco ele vai passar um pouquinho, né? Mas ainda é só o outono, gente O inverno ainda vai chegar Aí tem um periquito falando aqui atrás Vocês estão... Tá escutando um periquitinho? É um periquitinho, gente Uma periquita, na verdade E agora nós vai o quê? Acabar de assistir filme Porque a casa tá limpinha Cheirosa, roupa lavada Gente, olha, eu ia lavar o arroz Pra deixar escorrendo Mas vai... Mas não existe um filme Tá aberta Tá não Ó, praticidade Já, já vai trabalhar Sentiu uma brisa nos foreves Esperar a pessoa secar o cabelo Como é feed indie, gente Eu não posso ficar mostrando muito a parte de baixo Porque a pessoa só anda nua Ai, Jesus Roupa não pertence Ó, tem roupa no guarda-roupa O problema é usar Gente, assista Monfal Meu Deus do céu Filho Assiste, filho Meu filho, eu adoro essas coisas, gente De estudar... Quer que mostre você pelada? Eles iam gostar mais Vocês iam gostar, gente? Vocês preferem o quê, gente? O teto Ou uma periquita voando? Melhor o teto, né? Ai, Jesus Filho, assiste Você vai adorar Quando a pintura não precisa de tela Não precisa de tinta Não precisa de pincel Você ainda continua se perguntando Quem foi que pintou? Não precisa de pincel 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 Obrigado.